Olá, minhas queridas, meus queridos, meus feutrinos e feutrinas. Sejam bem-vindos ao meu canal de jornalismo independente. Eu sou jornalista há mais de três décadas. Já fui jornalista de política, fiz cobertura de administração pública, polícia e também há 27 anos me especializei na área de celebridades, de mídia, de televisão. Se você nunca veio aqui, seja bem-vindo, pode entrar que a casa é sua, só não oferecemos pipoca e Guaraná. Mas você, se gostar do canal, você pode entrar aqui embaixo, tem até o meu pedido aqui na telinha, inscreva-se no canal e dá o joinha. Vamos falar hoje de novo, vamos voltar para o caso que é resultado, que resultou na criação desse canal, que é o caso do Márcio Smelling, na acusação de, eram oito, na verdade eram quatorze mulheres, depois baixou para treze, depois para onze, aí subiu para treze, depois foi para oito, caiu para sete, subiu para treze e agora são sete mulheres que acusam o Márcio Smelling de assédio sexual, desde início de dois mil e vinte. Dessas sete, nós temos ali três que nem sequer o acusam de assédio sexual. Mas, né, como que se diz, advogado, pode tudo. Então vou contar para vocês hoje, muita gente veio me perguntando nos últimos tempos, porque eu falei que eu ia fazer esse vídeo e as pessoas ficaram muito curiosas. O que eu vou falar hoje para vocês é como começou o caso Márcio Smelling. Depois de trinta e um, quase trinta e dois meses investigando esse caso, finalmente encaixei todas as peças e eu consegui descobrir como é que começa esse caso. Então, outro dia eu fiz o quem é quem no caso Smelling e ali começa, obviamente, com a Dani Calabresa. Mas, não é ela que começa o caso da denúncia contra ela. Não. São outras personagens. E eu vou contar para vocês, desde o princípio, como que começa esse caso, que acontece anos antes da Dani Calabresa ir lá no Compliance acusar o Márcio Smelling de assédio sexual. Aliás, ela primeiro vai acusar ele de assédio moral. Aí, duas mulheres vão convencê-la, três, a acusar de assédio sexual. Então, vamos contar para vocês a história. Tudo começa em 2011, quando o Márcio Smelling começa a ter caso com essa moça aqui, que vocês que acompanham o caso já sabem, Bárbara do Vivier. A Bárbara é enteada da Maria Clara Guedes, irmã do Gregório, certo? Bom, entre 2011 e 2018, o Márcio e a Bárbara tiveram um romance, uma paixão. Aí foram amantes. Até 2015, o Márcio era casado. Em 2015, eles se separam ali, final de 2015. E em 2015, a Bárbara casa. E eles continuam saindo. Então, há várias mensagens aí de amor, um com saudade do outro, etc. Vamos nos ver. Então, esse relacionamento, muita gente na Globo sabia. Até brincam, né? Porque eles chegavam de cabelinho molhado, né? Ia para um motel lá, perto de Jacarepaguá. E, não, também, né? Tinha, acho que, algum motel lá. Enfim. E eles, ninguém se importava com isso. Não é da conta de ninguém na Globo. Todo mundo tem caso com todo mundo. Todo mundo sabia. Enfim. Isso vai durar até, mais ou menos, 2016. Estava tudo bem. Como a Bárbara casa em 2015, né? O que que acontece? Em 2016, vai ter a entrega da premiação do EMI nos Estados Unidos. E a Globo tinha dois programas ali concorrendo. O Zorra e o Tá No Ar. Deixa eu ver se é o Zorra. É, Tá No Ar. Isso mesmo. Aí, vai todo mundo para os Estados Unidos, né? Eles tinham esperança de ganhar. Não ganharam. E é ali que começa todo o problema. E é aí que vai começar o caso Meryl, de verdade. 2016. Por quê? Porque estava lá a dona Bárbara do Vivier, que era roteirista. Estava lá com o irmão. Estava lá com a madrasta. Estava tudo infeliz, comemorando. E uma hora, a Bárbara, sei lá, sai de casa, vai tomar banho, faz alguma coisa e deixa lá o celular dela carregando. E o Márcio Meryl estava em outro hotel. E é quando ele manda uma mensagem para ela. Só a mensagem, só tinha o número do quarto dele. E alguém da família vê, fica... O que é isso? Bárbara! Oh, que já viu? Que esse cara não sei o quê. E é aí que ela começa a usar a desculpa de que... Não, não está acontecendo nada. É que ele me assedia. Mas está tudo bem. Entenderam? Ela começa a usar a desculpa. Em vez de assumir, falar, tá bom, me pegaram. E eu sou amante dele. Vão acabar com isso. Não. Ela começa a dar desculpa de que, na verdade, ele assediava ela sexualmente. Quando eles voltam para o Brasil, ela e o Meryl continuam se vendo. Ela continuam mandando mensagem para ele. Tem todas as mensagens, né? Que queria vê-lo, estava com saudade. Aqueles amores, sabe? Mais voltados para o sexo do que para o amor de verdade. E ela vai acabar sendo descoberta pelo marido. Porque toda hora ela aparecia num determinado lugar. O marido descobre isso porque, eu já contei, o carro dela quebra. Ela passa a usar a Uber. Esquece que as notificações do Uber iam para o e-mail do marido. O marido confronta. O que é isso aqui? Aparece a Gueiros também confrontando o que é aquilo ali. E ela, de novo, fala. Não, ele me assedia. Mas não acontece nada. Ele só quer ficar perto de mim. Ele fala que fica inspirado. E está tudo bem. Eu vou sair do núcleo dele. Vamos sair do morro. Eu vou para outro lugar. Não vai acontecer nunca mais. E há Gueiros que acredita na enteada. O marido ficou meio assim. Mas a Gueiros acredita que é denunciar o Marcio Smelling. Isso, gente. A gente está ali para 2017, 2018 já. 2017. Quer que ela denuncie. Ela fala. Não, não precisa denunciar. Não tem nada disso. Pode deixar. Não aconteceu nada. Não sei o quê. Ela não é besta, né? Ela sabe. E é isso que acontece ali para 2017, 2018. Estamos em 2018. E aí, o que acontece? A Gueiros não engole e acredita na enteada. E a Gueiros precisa desabafar com alguém. Estamos em 2018. E ela vai desabafar com quem? Com quem? Vamos ver se vocês adivinham. Tcharam! Verônica de Bom. Era amiga. Eram amigas. A Gueiros vai lá e desabafa. Esse cara está se liando sexualmente. E a minha enteada, a minha querida. Isso não pode. É um absurdo. E o que a Verônica de Bom faz? A Verônica de Bom vai contar para o Marcio Smelly. Porque há quase dois anos, os dois já tinham uma amizade enorme. Já tinham um monte de flerte. Já tinham viajado junto. Feito peça de teatro junto. Ela estava afim dele. Dá para perceber nas mensagens. Ele também estava afim dela. É charme daqui. Beijinho dali. Etc. Etc. Mas não tinha acontecido nada entre eles. E a Verônica corre. Contar para o Marcio. Fala. Menino, você não sabe o que aconteceu. Ele falou. O que aconteceu? Aconteceu. Você não está sabendo? A Bárbara do Vieiro falou que você é um assediador. Como assim? Ah, é aquela palhaça. Daí ela tira sarro. Começa a tirar sarro. Porque todo mundo na Globo que convivia com a dona Bárbara sabia que ela mentia. Sabia que ela era sempre assim. Sempre inventou essas histórias. Quais quer. Nunca foi muito responsável. Nunca assumiu muito os seus atos. E a Verônica começa a se tirar sarro. Só falta chamar ela de ridícula. Fala. Olha o que ela foi inventar. E não sei o que. Só que isso sem um alerta vermelho na cabeça do Marcio. Ele fala. Puta merda. Mas como que está me acusando de acerto sexual? Olha aqui as mensagens. Olha o que ela me manda. Quer ficar comigo? Quer transar? Quer etc. E ele fica apavorado com isso. E aí o que acontece? A Verônica então é quem vai contar para o Marcio Melli. Olha fulana está querendo ter acusado e assédio. Coitada. E ficou por isso mesmo. E aí semanas depois o que acontece? A Verônica e o Marcio começam a namorar. E esse namoro vai demorar. Vai durar um ano. Eles continuavam tendo casos paralelos. O Marcio cabeção pelo jeito. Continua saindo com a Bárbara. E vai acontecer o famoso caso da gravidez. A Bárbara engravida. Não sabe quem é o pai. Se é o Marcio. Se é o marido. Enfim. Não era o Marcio. E aí que o Marcio se afasta mesmo. Ele se afasta dela definitivamente. Porque quando ela está grávida, ele até fala. Ele estava aparentemente apaixonado por ela. Ela falou, olha, eu caso. Eu assumo o filho se for meu. E aí ela repete a frase para ele. Ela fala, não, mas é impossível ter um filho de um caso de assédio. E aí que cai a ficha na cabeça dele. Que fala, essa mulher quer me ferrar. Ela não quer assumir que ela tem nada comigo. Ela está querendo jogar tudo nas minhas costas. E aí chamam um grupo de pessoas. Fala para todo mundo que tinha um caso com ela. Muita gente riu. Porque falou assim, todo mundo sabia, né? Você chega de cabelinho molhado. E ela na redação. E você acha que ninguém sabe. E foi isso que aconteceu, gente. Aí tem esse namoro. Entre 2018 e 2019. Entre o Marcios e a Verônica. E aí o que acontece? No último trimestre de 2019. Aí eu já contei toda a história. É quando a Dani Calabresa está indignada. Que foi tirada de programas. Que perdeu lá fora de hora. Não. É, fora de hora. Que estava brava. Que tinha perdido isso e aquilo. Foi tirada da apresentação do programa de fim de ano. E vai lá acusar o Marcios Merlin da sério moral. E é exatamente quando a Verônica de Bom Toma um chute no traseiro do Marcios Merlin. Dá para perceber pelas mensagens. Tem várias aqui. Que ela fica até agosto, setembro. Agosto, setembro de 2019. De 2019. Ela fica tentando insistir que eles continuassem juntos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui, ó. Agosto de 2019. Ela está reclamando com ele. Você pode falar... Lendo a mensagem da Verônica aqui. Você pode falar o tempo todo que a gente se come, mas não pode me beijar na frente das pessoas? Aí ele responde. Eu sei, mas me sinto pressionado, sabe? A gente se encontrar e ficar sempre é namoro para mim. Aí ela fala, entendo. Ele fala... Ele fala... Queria que tudo fosse mais leve, mas eu mesmo peso. Ah, vai começar a peça. Aí ela responde. Para mim é difícil a coisa de te ver pegando outras pessoas. Por isso que acho ok a gente se pegar sempre quando está junto. Porque antes de estar pegando alguém e não estar, por que não? A gente, né? Ok, mas te entendo. Deixa para lá, então, pitusco. A gente tentou trepar e não funcionou. Aí ele fala... Não, vamos falar melhor. E aí é isso. Até o final do ano, ela vai continuar mandando mensagem. Depois vai falar que queria casar com ele. E não sei o que, etc. E aí ele parou de ver a Bárbara. Deus me livre, não quero mais ver essa mulher. Se separa da Verônica. E é exatamente quando a Dani Calabresa vai lá acusar ele de assédio moral. Como está indignada, rancorosa, cheia de ódio, magoada, nunca levou fora na vida. E agora um cara dá um chute nela, desse jeito. A Verônica Debon não vê a hora de se vingar dele. E quando ela fica sabendo da Dani Calabresa, aí começa a história. Quando ela sabe que a Dani Calabresa acusou o Marcio Smele de assédio moral, o que ela faz? A Gayros tinha contado para ela, não é? A Gayros que contou, olha, ele está sediando minha filha. O que ela faz? Ela vai procurar Gayros. A Gayros vai procurar a Calabresa. Enquanto isso, ela vai procurar a Bárbara do Vivier. Então, como ela sabia da história, como ela sabia que a Bárbara do Vivier tinha acusado o Marcio Smele para a família, tinha acusado de assédio sexual para a família, ela foi lá e catuou. Ela falou, amiga, acabaram seus problemas. As pessoas estão duvidando de você. Eu vou lá acusar ele de assédio sexual. A Calabresa vai acusar ele de assédio sexual. E você vai acusar ele também de assédio sexual e limpa a barra de todo mundo. A sua. A Bárbara não tem coragem. A Bárbara Zica não tem coragem de fazer isso. Tanto que ela fica só nos bastidores. Porque ela sabia que ela tinha uma capivara no cartório. Mostrando que ela era afim do Merlin e transou com ele por tantos anos. E aí, o que acontece? Junta também a dona Maria Clara Gueiros no grupo. Então, todas se unem. E aí que começam o caso. Porque junto com a dona Gueiros, quem que vem também? Luciana Fregolente e sua filha Carol Varcháves. Então, notem que, olha, a gente tem a Fregolente, Carol, Gueiros, Bárbara do Vivier, e mais a Verônica de Bom. Mas só a Verônica de Bom entra na história. A Bárbara do Vivier, na hora final, tira da reta. Fala, não, eu posso até ser testemunha, mas eu não quero acusar ele. E depois ela vai tirar da reta de novo. Ela não vai querer ser nem testemunha. Depois convencem ela. Ela vai lá, acaba denunciando ele também como testemunha. E ele entrega todas as mensagens para ela. Para a polícia. Fala, tá aqui, ó. Essa é a mulher que eu acediei sexualmente. Olha aqui a mensagem que ela tá me mandando. Tá grávida e tá me mandando mensagem que tá doida de saudade para mim. É isso, gente. Esse é o começo do caso Marcius Merlin. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, ela realmente engravida, tem filho, passa tudo. E depois de quase um ano, ela procura o Marcius de novo. Ela vai atrás dele de novo. Chorosa. Poxa, não deu nada certo. Tô feliz que você foi promovido. Pipi, popó. E aí, em junho, ela questiona o Marcius. Fala, você, por acaso, contou para Daniel Campo? Daniel Campo, do nosso caso, você contou? E ele não responde nada para ela. E aí, ela vai atrás da Daniel Campo, que é quando ela manda aquela famosa mensagem aqui, né? Cadê ela? Tá aqui de novo. É quando ela manda aquela mensagem para Daniel Campo, né? Pedir desculpa, eu menti mesmo. A gente falava, olha aqui, você tem razão. Porque a Daniel Campo tá puta da vida, né? Olha o que você fez com o Marcius. Olha quanta mentira. Olha o que você tá causando aqui. Isso, olha, gente, isso aqui é um 14 de junho de 2019. Ainda não tinha sido feita a denúncia da Calabresa. É aí que, então, passam-se quatro, cinco, seis meses. A Verônica de Bom com ódio, a Calabresa com rancor, a Bárbara do Vivier querendo tirar da reta de novo. E aí, essas mulheres se juntam. Nesse momento, eu acredito que a Maria Calagueiros não sabia que a enteada tava mentindo desse jeito. Então, é isso, gente. Essa é a origem grande do caso Marcius Mernick já dura três anos, né? Mais dois anos e meio. Tá indo pra três anos. O cara sendo investigado pela polícia. A polícia não consegue indiciar o cara. Essas mulheres, com a sua advogada, Mayra Cota, e a sócia dela, Manuela Micros, estão fazendo o que podem nos bastidores pra tentar fazer o Marcius Mernick virar réu. Por quê? Porque elas já perderam. Elas já perderam na opinião popular. Então, não tem mais jeito. Ninguém mais acredita na frase, né, no epíteto que elas ganharam aí dentro da internet por vocês mesmos, que são as assediadas de Taubaté. Ou a advogada de Taubaté, as testemunhas de Taubaté. Tudo que Taubaté não merece. Então, elas estão tramando aí nos bastidores, de todas as formas, pra conseguir transformar o Marcius Mernick em réu. Elas não vão conseguir ganhar na justiça criminal, mas elas estão agindo. Lembra que elas foram lá no gabinete da ministra, a Cida, da mulher, depois foram no Conselho Nacional, no Ministério Público, depois foram no Congresso Nacional levar o marco do assédio, né? Elas estão carregando essa bandeira. Deviam levar ela pra Taubaté, né? De uma vez. Então, gente, vocês vejam a maldade toda como começou, começa aí, com a Verônica de Bom, basicamente, e Bárbara do Vivier. Essas são as verdadeiras responsáveis. E temos, vamos esquecer aqui, Lucina Fregolente e sua filha também. Que coisa mais desagradável. É isso. Esse é o caso. A gente tá cobrindo esse caso. Tem gente que fala, às vezes, ah, você tá cobrindo aí nesse caso. Então, vai ver outro canal, gente. São 400 milhões de canais ativos no YouTube. Não precisa ficar aqui. Coisa irritante. É isso. Mais uma vez, a personagem, ela merece o Oscar, né? Verônica de Bom. Essa aí é perigo. Gente, muito obrigado. Se vocês gostaram desse canal, vocês sabem que essa cobertura exclusiva, vocês não vão saber nada disso em nenhum lugar. Em nenhum veículo. Ninguém tá interessado. Talvez a Veja, a Veja talvez não, a Veja tem feito uma cobertura razoável. A Cristina Padilhoni chegou a fazer uma boa cobertura também. Mas, basicamente, gente, no dia a dia, eu tô sozinho nisso. Tanto que, se você entrar aqui, tem uma playlist chamada Calabresa, caso Calabresa Merlin, se não me engano, já tem mais de 90 vídeos. Eu já fiz 90 vídeos e reportagens mostrando que essas mulheres mentiram. E, ainda assim, tem a... Eu não chamo nem mais de militância. É a milícia, né, da imprensa, liderada por algumas mulheres e por Guilherme Amado e outros que, do Metrópolis, né, a milícia lá do UOL e do Guilherme Amado, que insistem, não querem admitir que o Marcio Smell é inocente. No caso do Amado, eu acho que é só puxa-saquismo mesmo lá do Cacai, né, porque o Cacai deve ser uma ótima fonte pra ele. Mas, no caso lá do Universo, é porque elas... Como é que elas vão admitir que essas outras mulheres foram mentirosas, né? Porque desmorona a própria mensagem, a imagem que elas têm delas mesmas. Não, ele tem que ser culpado. Não, ele é safado. Olha aí, é canalha, tem que ser. E é assim que vai ficar. Pelo menos eu tô aqui, vem do outro lado e vocês estão aqui do outro lado. Se não fosse vocês, se não fosse vocês terem acordado, terem, sabe, percebido a farsa que vocês também foram enganados, assim como eu, nada disso estaria acontecendo porque o Marcio Mellin já estaria preso. Só não conseguiram fazer isso até agora porque a opinião pública viu o lado certo da história e viu que o lado certo não é das acusadoras, né? Mas a gente vai acompanhar esse caso que vai demorar muito. Gente, eu queria agradecer vocês. Muito obrigado. Hoje o meu, o pedreiro não atrapalhou muito, mas eu vou falar rápido aqui, senão ele começa. Obrigado, gente. Se você gostar do canal, tem aqui a inscrição, tem aí o sininho e o joinha. Muito obrigado. E eu volto em breve. Hoje à noite, hoje é dia 5 de julho, às 8 horas, temos uma live, a nossa live semanal. A gente tem duas, né? Às vezes. Mas toda quarta é a nossa live, é o nosso dia, às 8 da noite. E eu vou falar sobre a minha experiência na cobertura do caso da Escola Base, em 1994. Eu cobri pela Folha de São Paulo, no Caderno Cotidiano. E eu vou contar algumas coisas que vocês não sabem e não está nem lá no documentário do Globoplay. tá bom? Beijos. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Tchau.